Fala pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa vai ser sobre os erros mais comuns que você pode estar cometendo aí na hora de fazer o seu treinamento cardiorrespiratório. Bom, primeiro a gente precisa entender que o treinamento cardiorrespiratório vai utilizar aí uma via energética do nosso corpo onde, predominantemente, a gente utiliza o nosso sistema cardiorrespiratório para realizar. Eles são mais encontrados aí em movimentos cíclicos, ou seja, que a gente repete aí o mesmo gesto motor. Como, por exemplo, nadar, correr, pedalar. É o mais comum aí que a gente pensa quando a gente vai trabalhar aí o nosso sistema cardiorrespiratório. Então, é um muito comum que as pessoas costumam realizar na hora de fazer o cardio, o que a gente chama de cardio, né? É buscar aí uma modalidade que você não gosta, que você não se identifica. Então, para você aí não furar o seu treino de cardiorrespiratório, o ideal é que você busque algo que você gosta e que você tenha prazer em realizar. Segundo erro muito comum é você ir fazer esse treinamento no momento que você não está muito disposto, né? Então, você já não está com muita motivação para realizar e aí você vai totalmente na obrigação. Como são treinos aí, como eu falei, cíclicos, repetitivos, você acaba aí tendo uma motivação menor de realizar. Outro erro muito comum é que as pessoas associam aí o treinamento cardiorrespiratório com perda de peso e acham que quanto mais suor você vai despender para realizar o seu treino cardiorrespiratório, melhor ele é. Na verdade, quando a gente perde aí suor, a gente está fazendo com que o nosso corpo resfrie. Ou seja, quem tem uma tendência a suar mais, né? Ter mais suor no corpo, é uma pessoa aí que tem o seu sistema resfriado de uma forma mais rápida. Esse também é um efeito crônico do exercício físico. Então, quanto mais você treina, mais o seu corpo vai começar a suar mais rápido, porque ele entende aí que você vai superaquecer e que você precisa resfriar os seus órgãos. Então, o suor nada mais é do que o mecanismo do nosso corpo de colocar calor para fora e manter os nossos órgãos vitais numa temperatura ideal aí para a sua sobrevivência, tá? Então, quando algumas pessoas, alguns atletas colocam roupas quentes para transpirar mais, eles estão buscando aí desidratação. A desidratação é comum em alguns campeonatos, como por exemplo, aí, pesagem para atletas que fazem lutas ou até fisiculturistas que desidratam, trocam até o seu tipo de líquido que eles tomam antes das competições para que essa desidratação aconteça. O que vai acontecer com essa desidratação? O músculo vai ficar mais próximo aí da pele, vai ter uma tendência à diminuição da água corporal, vai diminuir o peso e a aparência física também, mas não é o ideal e também não é saudável. O nosso último erro é o quê? Você não realizar o treinamento, né? Você pular, você furar ou simplesmente você não fazer, você ignorar. Se está aí prescrito para você realizar esse tipo de treinamento é porque você precisa estar realizando e ele faz parte aí do seu objetivo para ele ser alcançado, você precisa realizar, certo? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e comente aqui para que o nosso conteúdo continue chegando até você. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!